Oi gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje é o dia de finalmente mostrar essa estante aqui minha. Já respondendo, quem tiver a dúvida, minha estante, ela é conjugada com uma mesa, que é onde está minha câmera agora. E ela é da marca Evolukit. Eu não tenho um cupom de desconto pra essa estante, mas... Você sentiu o gostinho da palavra cupom? Bom, agora pega o gostinho da palavra cashback e vem comigo. Por que eu falei esse monte de coisa, fazendo essas conexões de palavras e tal? Porque o vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo Cuponomia. Mas Ana Garu, o que é Cuponomia? Como eu sou uma velha idosa, eu descobri o Cuponomia recentemente também. O Cuponomia é um site de cupom e cashback com mais de 2 mil lojas parceiras. Então assim, não é pouca coisa. Como que você faz então pra garantir esse monte de cupom e esse monte de cashback que sempre tem através do Cuponomia? Você vai no link que está aqui na descrição, faz o teu cadastro e logo de cara você vai ganhar 5 pau. Já ganha 5 reais aí de cashback só por se cadastrar. Em seguida você vai instalar a extensão no seu computador. E todo site que for parceiro do Cuponomia vai aparecer uma notificação nessa extensão com algum cupom que está disponível ou algum cashback, algum produto que está disponível. E aí você vai economizar os seus dinheiros. Agora sem mais delongas, bora pra esse vídeo que ele está quentíssimo! Então, como que eu tenho organizado a minha estante de modo mais geralzão assim nos últimos tempos? A primeira divisão que eu tenho então, que é até essa parte aqui, são livros lidos. E aí dentro dos livros lidos eu separo por distopia, aí alta fantasia, aí baixa fantasia, aí aqui é fantasia ainda, tem o box ali perdido porque ele segura os outros livros, aí aqui a gente tem alta fantasia de novo com trono de vidro e romances ali no finalzinho. A partir disso são os livros não lidos que eu ainda tenho que ler, é o que eu já li o primeiro e preciso continuar com a série. Então aqui a gente começa com romance, seja romance histórico com Outlander e Tessadere, e também romances mais contemporâneos. Aqui a gente tem fantasias únicas e boxes, que eu estou priorizando, e algumas fantasias únicas que eu tenho, enfim. Aí aqui são séries que eu preciso dar andamento, que é Cassandra Clare de baixa fantasia, né? Então de fantasia aqui, baixa fantasia, O Último dos Magos também é baixa fantasia, Desveld and Lies também, então aqui tudo é baixa fantasia, menos esses dois últimos. Aí aqui são altas fantasias únicas, ou que eu só tenho o primeiro livro ainda. Aí aqui são altas fantasias, que eu tenho praticamente todos os livros e que estão em andamento. Aí aqui a gente tem um pouco de clássicos, aí a gente tem um pouquinho de terror, suspense, 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 aí ali embaixo a gente tem alta fantasia, que é basicamente só Game of Thrones, e ali no finalzinho, Distopia. Aqui a gente tem um Super-Homem da Pitica, esse que eu ganhei de uma amiga. Aí aqui a gente tem a trilogia Jogos Vorais em capa dura, que eu não vou tirar do box, porque é muito difícil de ficar tirando e pondo. Mesma coisa com Six of Crows e a trilogia Sombra e Ossos, que eu não posso tirar do box, porque senão é muito difícil de colocar de volta. Mas tudo bem, vamos lá. Aí aqui a gente tem To Kill the Kingdom, da Alexandra Crystal, uma fantasia releitura de... de... A Pequena Sereia é muito boa. Aí aqui a gente tem The Shadows Between Us, da Trisha Levenseller, que eu não curti muito, é uma fantasia única, e que ficou tipo uma... É. Aí aqui a gente tem a série de Acotar, todos os livros. Aí a gente tem aqui A Court of Silver Flames, que é o livro da Nesta, e comprei e contava numa promoção esses dias da Amazon. Aí aqui a gente tem Chain of Gold, da Cassandra Clare, e Chain of Iron, também da autora. Belíssimas essas capas. Aí aqui a gente tem a série de Instrumentos Mortais, toda em paperback. Instrumentos Mortais... É... Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas, e por fim, Cidade do Fogo Celestial. Aí aqui a gente tem o primeiro livro de Malek, Os Pergaminhos Vermelhos da Magia. Aí aqui a gente tem Sereia, Encanto, e Profundezas, uma trilogia sobre sereias e mistério, e eu curti bastante, mas não lembro muito bem da história, então um dia vem aí a releitura. Aqui a gente tem Sorcery of Thorns, da Margaret Rogerson, do Invisible Life of Adela Rue, da Victoria Schwab, e a minha trilogia, em inglês, de Um Tom Mais Escuro de Magia, também da Victoria Schwab. Aqui a gente tem a série de Trono de Vidro, que eu também não vou tirar da ordem, porque é um trampo gigantesco pra arrumar. Aí aqui a gente tem minha velhinha da Aileen, da Mermaid Tales. Aqui a gente tem a versão hardcover de Crescent City, normal, igual a brasileira. Opa, tudo bom? Aqui a gente tem Serpent and Dove, Pássaro e Serpente, e a sequência, Blood and Honey. Aí aqui a gente tem Uma Proposta Irrecusável, da Katie Ford, Daisy Jones and the Six, a série, né, tá toda fora de ordem agora que eu percebi, O Erro, da L. Kennedy, O Acordo, que é o primeiro livro, e O Jogo, que é o terceiro, e ali atrás, A Conquista, que é o quarto livro. Aí aqui a gente tem essa velhinha de Faze, Aí aqui a gente tem um romance de época, A Noiva do Capitão da Tessadern, que eu falei recentemente num vídeo. Aí aqui a gente tem a série inteira de Outlander, então a gente tem Outlander, A Viajante no Tempo, A Libélula no Âmbar, O Resgate no Mar, Os Tambores do Outono, A Cruz de Fogo, Um Sopro de Neve e Cinzas, Ecos do Futuro e Escrito com o Sangue do Meu Coração. Aí aqui a gente tem outro livro da Tessadern, que é Um Casamento Conveniente, aí tem Sem Ar, da Jennifer Neven, Match Imperfeito, da Sandhya Menon, Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas. Aí aqui a gente tem duas edições de Malibu Renasce, uma que foi uma prova antecipada que eu recebi da editora e uma a versão definitiva. Aqui a gente tem Teto pra Dois, da Bachelary, e por último, Moxie. Aqui embaixo a gente tem Positiva, Leve Me Com Você, da Catherine Ryan Hyde, Você Me Ganhou no Olá, Radio Silence, da Alice Oseman. Eu gosto da capa atual, mas eu prefiro mil vezes daqui, eu acho que ela, sei lá, parece muito uma coisa meio euforia, assim. Aí aqui a gente tem o meu box usado de Crepúsculo, da série inteira, que eu também não vou tirar do box, porque é muito difícil de devolver. Aí aqui a gente tem os Garotos do Cemitério, Binti, e City of Ghosts, da Victoria Schwab. Aí aqui a gente tem uma Instax. Aí aqui é o box de Garotos Corvos, que eu também não vou tirar do box, porque é muito difícil, mas tudo bem. Aqui a gente tem A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. O Mar Sem Estrelas, da Harry Morgenstern. E As Crônicas de Bane, que é o livro da Cassandra Clare sobre o Magnus Bane, basicamente. Tá, e aqui a gente tem uma edição comemorativa de 10 anos de Anjo Mecânico, maravilhosa essa edição. Aqui a gente tem o livro Fantasmas do Mercado das Sombras, que são vários contos dentro do universo Shadowhunter. Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, que também são contos. Aí aqui tem a trilogia de Artifício das Trevas, que é Dama da Meia-Noite, Senhor das Sombras, e Rainha do Áreo da Escuridão. Aí aqui a gente tem O Último dos Magos, da Lisa Maxwell. Ganhei de Mimos do Rick. E o segundo também, A Ladra do Demônio, também da autora, e que eu também ganhei de Mimos do Rick. Maravilhoso, lenda perfeita. Aqui a gente tem um grotezinho. Aí aqui a gente tem This Violent Delight, da Chloe Gong. Calafrio, da Maggie Stivater. Seasons of the Storm, da Ellie Cosimano. House of Sauts and Sorrows, da Erin A. Craig. E The Priority of the Orange Tree, que é muito difícil de tirar, da Samantha Shannon. Aí aqui embaixo a gente tem a minha vela de velares, que particularmente é minha favorita. Aqui em cima a gente tem O Circo da Noite, da Erin Morgenstern, a mesma autora de Mar Sem Estrelas. Aí aqui a gente tem A Dark and Hollow Star, da Ashley Shuttleworth. A Maldição do Mar, da Shia Earnshaw. The House in the Cerulean Sea, do T.J. Klum. A Curse of Dark and Lonely, da Bridget Cammer. Bone Crier's Moon, da Catherine Purdy. The Way of Kings, do Brandon Sanderson. Nevernight, do J. Kristoff. Destruidor de Mundos, da Victoria Aveyard. Kingdom of the Wicked, da Carrie Maniscalco. Maniscalco, sei lá. Aí a gente tem aqui Vilão, da Victoria Schwab. Aí aqui a gente tem a trilogia inteira, da N.K. Jamsin, que é The Inheritance Trilogy. Em um livro só. Que delícia. Aqui a gente tem o livro 3, de Uma Chama Entre Assis Desperdido, porque eu só tenho ele até então, os outros dois são na casa da minha mãe. E a editora vai me mandar os outros dois primeiros, junto com o quarto, com a capa nova. Então eu tô esperando eles chegarem pra juntar tudo aqui. Aqui a gente tem Dance of Thieves e Vow of Thieves, da Mary E. Pearson. Aí aqui a gente tem a trilogia Sombra e Ossos, que eu não preciso mostrar a capa, porque todo mundo já viu nas redes sociais, né? Então, enfim. Aqui a gente tem King of Scars, que é uma história do Nicolai, basicamente, que se passa depois de Six of Crows. Então a gente tem King of Scars e Rule of Wolves. Aqui a gente tem meus hardcovers de Príncipe Cruel, também Príncipe Cruel, The Wicked King, The Queen of Nothing, e How the King of Elfheim Learned to Hate Stories. Aqui a gente tem uma mini-eu, uma Lailazinha, mas eu também finjo que ela é a Vinn, porque elas são praticamente a mesma personagem, mas a gente abafa. Aqui a gente tem Cidade de Bronze, da S.H. Acraborty. E Reino de Cobre, que é a sequência. Eu tô esperando sair o terceiro pra eu poder reler o primeiro e ler os outros dois. Aqui a gente tem a trilogia de Misty Borne, que é Misty Borne, The Final Empire, Duel of Ascension, que é o segundo, e The Hero of Ages, que é o terceiro. Aí aqui começam os clássicos com Ana Karienina, do Tolstói. Aqui a gente tem Fantasma da Ópera, nessa edição belíssima da Pandorga. 1984, do George Orwell. Drácula, do Bram Stoker. Moldos Vendos Vivantes, da Emily Bronte. O Hobbit, do Tolkien. Aí aqui a gente começa com os terrores e suspensos e tals. Então a gente tem Amigo Imaginário, do Stephen Kibowski. O Iluminado, do Stephen King. Carrie, a Estranha, do Stephen King também. Jack Estripador, da Carrie Maniscalco. Maniscalco, sei lá. Príncipe Drácula, também, da Carrie Maniscalco. E por último, O Grande Haldini, também da autora. E ainda falta o quarto livro, que ainda não foi lançado aqui no Brasil. Aqui a gente tem a minha trilogia de Maradier, que é A Desconstrução de Maradier. O segundo livro não tinha sido lançado na época que eu li o primeiro, então eu acabei comprando ele em inglês, então, The Evolution of Maradier. E o terceiro, A Vingança de Maradier. Eu acho essas capas absolutamente perfeitas. Aqui a gente tem Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owen. As Musas, do Alex Mikaelides, Mikaelides, sei lá. Laila, da Colin Hoover. E por último, The Ones Were Mosed to Find, da Joan He. Aí aqui embaixo tem a série de Game of Thrones, que eu não vou ficar mostrando, porque todo mundo conhece essas capas, então não faria muito sentido, mas enfim. Aqui a gente tem a duologia, A Melogia Feroz, e A Dueta Sombrio, que é uma distopia da Victoria Schwab. A Hospedeira, da Stephanie Meyer. Crave a Marca, da Veronica Roth. E aqui a gente tem a trilogia Delírio, da Lauren Oliver. Aqui eu misturei um pouco distopia com ficção científica, mas tudo bem, a gente trabalha com o que a gente tem. Então aqui a gente tem Delírio, Pandemônio, e Hacking. E eu acho essas capas lindíssimas, e eu li esses livros faz muito tempo, e eu tô louca pra reler, então um dia também vem aí. Então é isso, gente, essa é a minha estante, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta aqui nos comentários qual a sua forma de organizar os seus livros, tá bom? Então é isso, gente, meu beijo a vocês, fique com Deus, e até a próxima! Tchau,